O jogo do Sesc Pinheiros é o Osraçalho! A nação do mar é terra que ninguém conhece, permanece ao lado e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse o amor, tem por nome se eu tivesse o amor, tem por nome se eu tivesse o amor, tem por bandeira um pedaço de sangue onde frio a correnteza do canal do mangue, por sentinelas equipagens estrelas, taifeiras madrugadas e escolas de samba. É o navio humano, quente, negreiro do mangue, é o navio humano, quente, guerreiro do mangue. O navio humano, quente, guerreiro do mangue, é o navio humano, quente, guerreiro do mangue. Meu choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Filhado de superando e cantando caro Peixe amarelo beija meu irmão As casas de rua e os sofás pelo chão Na chuva de confesso e fechamento Eu na avenida deixei lá E a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala me calou A minha casa me nasceu então Cheguei do ódio que eu te senti Que foi a minha vida livre O resto é a minha vida A avenida Eu vou, eu vou, eu vou, até o canal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Meu choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Filhado de superando e cantando caro Feche amarelo beija meu irmão A avenida de um ano e solta pelo chão Na chuva de confesso e fechamento Eu na avenida deixei lá A avenida deixei lá E a minha voz Na avenida deixei lá A mina fala me assustou digna A minha casa me nasceu melhor Cheguei do ódio que eu te senti Quebrei a calurina E morriuam A keh Matters, tem vida A avenida Eu sou e vou até ouvir cantar Mulher, eu sou e vou até ouvir cantar Eu quero cantar e deixe cantar até ouvir Eu quero cantar até ouvir eu vou cantar Eu quero cantar e deixe cantar até ouvir Eu vou cantar eu vou cantar Eu quero cantar e deixe cantar Até o fim eu vou cantar até o fim Eu vou cantar até o fim Até o fim eu vou cantar Eu vou cantar eu vou cantar até o fim Eu vou cantar até o fim eu vou cantar